Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Trazendo aqui uma questão agora da Banca Funcerne aplicada na Prefeitura Municipal de Lages, Estado do Rio Grande do Norte Essa questão aqui foi uma sugestão do Natan Se você também tiver sugestões da Banca Funcerne ou então de outra banca deixe aqui nos comentários que na sequência eu estarei fazendo, tá bom? Pelo que eu vi, essa Banca Funcerne, ela tem assim uma atuação mais fortemente lá no Estado do Rio Grande do Norte Se você for do Rio Grande do Norte e está vendo esse vídeo comenta aqui se eu estou certo ou não mas parece que essa Funcerne é para o Rio Grande do Norte assim como a CPCOM é para a Paraíba, né? Praticamente todas as prefeituras da Paraíba fazem concurso com a Banca CPCOM e lá no Rio Grande do Norte parece que é a Funcerne que faz mais concurso lá com a galera Tudo bem gente? Então já deixa aquela curtida, se inscrevam no canal, tá? E vamos lá para a questão 22, sugerida aqui pelo Natan aplicada na Prefeitura Municipal de Lages e Rio Grande do Norte Diz assim, cinco cubos de aresta medindo um centímetro Olha a aresta do cubo, olha, um centímetro são agrupados conforme a figura ao lado, no caso essa figura aqui Sendo assim, o segmento de reta que tem extremidades dos pontos A e B, ó Então que é o segmento de reta que liga os pontos A e B, mede quanto? Tá? É uma questão relativamente fácil A princípio a banca sugeriu como opção correta a letra A mas aí no gabarito definitivo ela conserta e dá o gabarito realmente certo dessa banca Então é muito importante a galera que faz concurso aí que entre com recurso nas questões que acham que tem problema Essa aqui, por exemplo, tinha um problema e a banca consertou no gabarito definitivo Bom, aqui, gente, eu vou poder traçar um triângulo retângulo Eu vou puxar de A até esse outro vértice aqui, beleza? Posso traçar aqui esse segmento, que vai ser um dos catetos do triângulo retângulo Depois eu posso traçar um outro cateto que é partindo de B até esse outro vértice aqui, beleza? E finalmente eu vou traçar a hipotenusa que é exatamente o que é na questão Que é exatamente o segmento AB, a medida do segmento AB Pronto, então esse ângulo aqui, olha, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus Vou chamar isso aqui de vértice C Tá bom? Então a gente tem um triângulo ABC, que é um triângulo retângulo Tá? E claramente o segmento AC, esse segmento AC aqui, claramente ele mede 2, né? Porque cada um desses cubinhos ele tem lado 1 Então se tem dois cubinhos, então lado 2 Gente, e esse outro cateto aqui, quanto é a medida dele? Quanto é a medida desse outro cateto aqui? Olha só Se você completar aqui um paralelepípedo reto retângulo Nessa figura aqui, olha Vamos completar aqui um paralelepípedo reto retângulo Certo? Então, você vai analisar aqui, na verdade, esse cateto Nada mais é do que a diagonal da face desse paralelepípedo retângulo Então a face de um paralelepípedo retângulo é um retângulo E a gente consegue calcular a diagonal Esse retângulo aqui é a face desse paralelepípedo retângulo aqui Essa face maior dele Você tem que ficar percebendo isso Note que a altura aí, olha, vai ser 2, tá? Então, essa altura aqui vai ser 2 E aqui vai ser 3 Tudo bem? Então, o que eu quero aqui, na verdade É essa diagonal aqui, olha Que eu vou chamar de D Então, obviamente, aqui eu posso aplicar o que? O Teoramento de Pitágoras, né? Porque aqui a gente tem um triângulo retângulo Então, diagonal ao quadrado É igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado Portanto, diagonal ao quadrado é 9 mais 4 Portanto, o valor dessa diagonal é raiz de 13, né? Já somando aí e passando a raiz em ambos os lados Aí a banca sugeriria aqui a letra A como sendo a opção Só que note que esse raiz de 13 é o segmento BC Não é o segmento AB Só seria o segmento AB Se esse B estivesse lá embaixo, lá no vértice, lá embaixo, tá? No caso aqui, não tá Mas agora eu sei quanto é que mede esse outro cateto aqui Ele mede raiz de 13 Aí eu aplico novamente o Teorema de Pitágoras Essa hipotenusa é X Então, aplicando novamente o Teorema de Pitágoras, né? X ao quadrado é igual Raiz de 13 ao quadrado mais 2 ao quadrado, tá? X ao quadrado é igual Raiz de 13 ao quadrado é apenas 13, né? Porque quando eleva ao quadrado cancela a raiz É mais 4 Portanto, o X vai dar raiz quadrada de 17 Isso aqui realmente confere com a letra C Que a banca corrigiu e realmente conferiu como sendo a letra C Deixa que eu leio os comentários Os últimos comentários do canal Então, já agradeço imensamente a interação de todos vocês Agradeço aqui a interação da Marisa Nascimento Deguste Matemática, que é do Esdra Henrique Então, dê uma conferida lá no canal dele Vou deixar o link aqui na descrição Marisa Nascimento novamente Meu reforço de matemática Também tem canal aqui no YouTube Vou deixar o link na descrição Yuri Henrique Yuri Henrique de novo aqui Leandro Silva Gabaritano com Caio Temponi Que é o ferinho lá de 12 anos Que tá estudando dessa parte de indução O cara é muito bom, viu gente? Garoto de 12 anos já Matemática aí bem avançada Então, o cara é fera Agradeço ao Samuel Felipe Álvaro Cristiano Oliveira Divago Magalhães Que é a figurinha garantida Estudos Atos Que também tem canal no YouTube O canal dele é bem legal Vou deixar aqui na descrição Meu reforço de matemática aqui de novo Agrício Medeiros José Roberto Roberto Marisa Nascimento novamente Maciel Soares O Vitor Carlos Augusto Fabiano H. Menon Costa Marisa Nascimento Bruno Rafael Ricardo César Ricardo César aqui novamente Cleidson Davi Estudos Atos novamente O Natan Que foi quem sugeriu essa questão Então, gente Muito obrigado pela interação Com vocês Curtam, comentem Que é muito importante Tchau, tchau E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau